Aos Teus pés me apresento, ó justo criador, a feio entendimento, Concede-me, Senhor, em nome de Jesus, prostra-me-vos, Senhor, Ó Pai de infinita luz, atende ao meu clamor. Eu Te imploro, ó Deus vivente, em minha oração, Vem com amor ardente, sobre meu coração, Em nome de Jesus, prostra-me-vos, Senhor, Ó Pai de infinita luz, atende ao meu clamor. Ó bom Deus de caridade, contigo está o perdão, Suporta a propriedade, a minha imperfeição, Em nome de Jesus, prostra-me-vos, Senhor, Ó Pai de infinita luz, atende ao meu clamor. Em nome do nosso arrepentor, oramos a Ti, ó Deus, Ó Deus, ó Deus, ó vem com Teu calor, com Teu divino amor, Visita-nos desde os céus. Bendito és Tu, ó Criador, Fiel e potente Deus, envia, ó Senhor, O Teu consolador, o Teu consolador, confoca o sangro seus. Por fé, nós prostramos, ó Senhor, Exalta adoração, assenta-nos, ó Deus, Responde-nos, ó Deus, Responde-nos dos céus, ó Põe-nos em comunhão.